Coragem me fez MC, ó Meu caráter me faz ser homem A responsa me faz tá aqui Metendo a voz no microfone A escolha foi eu que fiz Isso me trouxe um codinome Mais honra a família que me deu Meu verdadeiro nome Disso não vou fugir Me apoia a fé que é minha fonte De energia pra seguir Isso eu tenho de monte Essa é minha diretez Eu minha mente, um mic, um fone Faço o que minha alma diz Assim alimentam minha fome O Felipe é uma pessoa simples Tranquila Que sempre buscou melhorar cada dia mais Um pouco mais todo dia E que é extremamente focada Naquilo que quer Naquilo que almeja chegar Nos seus objetivos Nas suas metas de vida Tudo isso E que sempre procura contribuir Com a harmonia de todos E de tudo Tudo que se envolve Não dá erro Mr. Lagos Mr. Lagos já é um personagem Um pouco mais pra frente do Felipe Como é que eu posso dizer isso? Mr. Lagos é aquela figura onde A partir do momento que o Felipe se torna a influência das pessoas Aquela pessoa que todo mundo admira Que todo mundo tá vendo ali Correndo atrás Tá trabalhando Demonstrando bons trabalhos A música em si já tem essa responsabilidade social Já nasceu com isso Nasceu disso Principalmente o gênero O qual eu faço parte Que é o rap e o hip hop Nasceu disso Nasceu do Fazer música Pra mostrar E apontar os problemas Que vem afetando a sociedade E nos afetando Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem Salve, salve, Itacaré Batalha da São Miguel Mr. Lagos MC tá em casa O SG Ei Olha o horizonte Contra os pensamentos A alma respira A energia do vento Na mente Em lembrança de vários momentos Que o vento conserva Todo o sentimento Sensação estranha Domina por dentro Saudade bate A grilha costura Aquela vontade De voltar no tempo E poder reviver Loucura por loucura Em vez de desculpas Afinal Foram tantas besteiras Que eu já fiz Coisas que bem lá no fundo Me fazem mal Eu sabia querer errado Mas foi o que? Todos podem me dizer Que isso é normal Isso não me tranquiliza Não me faz feliz Tanta briga Tanta coisa Que não foi legal Se tem outra solução Por favor me diz Tudo isso é só passado Eu sim, sei Cada certo Cada eu Me fez Poderia ser melhor Talvez Mas era pra ser pior Eu me salvei Me faltava a consciência Busquei Eram tantas ocorrências Pirei Perdoado na angústia Chorei Para o mal Meu redor Eu me entreguei Eu sou fruto De uma briga aqui Talvez nunca acabe Toda dor e rancor Não me fez covarde Eu fiz sagaz Persegui Motivei a coragem Fui saber Transformei Toda aprendizagem O Mr. Lagos Ele não procura muito Se importar demais Com o que Está fazendo sucesso Se importar mais E fazer O que se sente bem Fazendo O que há de melhor O que eu posso achar Nas pessoas Que é simples Que é fora de moda E que pode mostrar Pra eles Uma coisa boa Positiva E ao mesmo tempo Uma coisa Uma coisa atrativa Onde elas Conseguem se entreter Conseguem se divertir Ao mesmo tempo Sem ser aquela coisa chata Tipo De novo Esse menino Cantando Falando esses negócios Sempre buscando Fazer uma coisa Que agrade a todos Sem Ficar muito Chato mesmo Monótono A minha interação Com o público É super natural Eu mesmo Encaro A galera Que acompanha O meu trabalho Com pessoas normais E eu encaro Sempre no mesmo Atamar Que tem gente Que normalmente Quando se torna artista Meio que Se sobrepor Sobre as pessoas E eu sempre Me ponho na posição Como igual O importante é não desistir Essa ideia me trouxe aqui A vida nos dá o papel No meu Eu escrevi Cada um com o seu E com sua missão Pra seguir Coragem só não basta É preciso atitude Pra assumir E conseguir Quebrar barreiras Nunca será fácil Cadu Coragem onde eu vim Fiz os tijolos Pro palácio Dedicação Faço o melhor Pra quem não Haja fracasso Evoluo Nunca desisto Desse caminho Que traço Vejo vários irmãos Na luta Pelo seu espaço Admiro esses guerreiros Que não se rendem ao cansaço E quem não é capaz De conquistar Meu chegado Tudo fica difícil Quando se aceita Ser fraco E eu sigo Vivo e forte Cantando com muita fé Crendo na mudança Sempre que eu sei Que vai dar pé Essa é minha luta Despertar mentes Homem e mulher Independente do que venham Ou seja o que Deus quiser Vem Não importa o que vão pensar O que eu só quero é cantar por aí Qualquer lugar que eu possa fazer um som Sem me importar com quem pensa ou não de mim Não importa o que vão falar Nada vai me parar no caminho Já tenho que crescer Eu tô de pé E o resto eu vou buscar Só Muitas armadilhas na trilha Nada é de dar a minha volta O medo é a grade que prende Razão a chave que solta O amor existe Acredite Rancor é a faca que corta O mal sempre persegue Mas a fé garante escolta Por isso eu sigo tranquilo Sem pressa Sem dar vacilo Pois eu sei bem o que quero Também sei como consigo Sigo em frente no silo Então já deixa eu explicar Minha vida é fazer isso aqui Mas não vivo pra agradar É isso aí Vamos lá Tô tudo de boa neném Se bom ou não criticar Pra mim está tudo bem Espero que eu possa cantar Influenciar mais pessoas a cada dia Só isso Compartilhar uma ideia boa Uma mensagem boa E passar a imagem do rap A real imagem do rap O que eu espero é só isso Poder amplificar minha voz Poder influenciar mais pessoas Conscientizar mais pessoas Não só o público que me escuta Mas também os pais Trazer essa confiança deles Pra que eles olhem e vejam o que realmente é o rap Agradeço ao pessoal aqui da OS Satisfação total Recebeu muito bem Muito obrigado pela oportunidade Mister Lagos MC aqui Tô na internet lá Procura lá no Google Mister Lagos MC Que cê vai me achar Certo? Tamo aí Gratidão Muita fé Uxi Vem, vem Não importa o que vão pensar O que eu só quero é cantar por aí Qualquer lugar que eu possa fazer um som Sem me importar com o que penso ou não de mim Não importa o que vão falar Nada vai me parar no caminho Já tenho o que preciso Eu tenho fé E o resto eu vou buscar sozinho Fé pra tudo, pai Assim que é Segue a vida Mister Lagos MC Diretamente de Itacaré, Bahia